Curiosidades UDOP Como serão os carros no futuro? Você sabia? O Brasil é pioneiro quando o assunto é alternativa energética. O Fiat 147 lançado em 1979 foi o primeiro carro exclusivamente etanol do mundo. 40 anos depois, em 2019, teremos o primeiro carro híbrido flex do mundo. Ficou curioso? Então inscreva-se no 12º Congresso Nacional da Bioenergia e confira na Sala do Futuro na Mobilidade Veicular. Para mais informações, acesse o link na descrição.